Música Todos bem? Bem, antes de tudo, pra mim é uma grande honra estar aqui, o convite me honra muito, porque falar sobre a vida, eu não sei se existe algo mais importante, pelo menos pra mim. E, quando eu digo falar, eu gostaria de comentar que eu não gosto exatamente de dar palestras, eu gosto de bater papo, eu gosto de conversar. Então, eu gostaria que vocês não me deixassem falando sozinho aqui na frente. Que é muito chato. Se vocês participarem, não deixem pro final, porque nove horas a gente tá terminando. Me interrompam, discordem. Eu entendo que a filosofia espírita, a casa espírita, é um lugar de fermentação de ideias. Porque, muito raramente, nós vamos pensar exatamente igual. Nós somos seres diferentes, únicos, irrepetíveis. Então, nós enxergamos as coisas da nossa forma. Vamos concordar, certamente, com os grandes pontos, né? Com a essência da verdade. Mas a cor, o cheiro, a nuança, será nossa. Então, me interrompam, discordem, concordem, enfim. Quero ver quem é que vai falar comigo hoje. Tá bom? Não, tem que ser durante a palestra. Muito bem. Os adolescentes hoje, em especial, mas eu acho que todos nós sabemos que não se deve entrar num jogo sem conhecer as suas regras. Tá certo? Nós entramos num jogo, pra ganhar o jogo, pra chegar até o final, pra concluir as etapas. Os adolescentes sabem muito bem disso, né? Jogam bastante, querem conhecer como é, captam rapidamente as regras, vão lá e executam o jogo. Mas, nós, muitas vezes, não transmitimos essa sabedoria de conhecer as regras do jogo pra nossa vida. Que podemos dizer que também é um jogo. Existem regras pra viver. Regras muito perfeitas, muito precisas. Quase, poderia dizer, sem exceções, o que facilita. E que eu tenho percebido, me corrijam, pelo menos o pessoal lá de Bauru. Lá, a gente, às vezes, não tem percebido ou se preocupado em descobrir quais são as regras desse jogo, no qual nós estamos inseridos irremediavelmente. Este, viver, é um jogo de que nós não estamos autorizados a sair. Não é permitido sair desse jogo. Essa é, inclusive, uma das regras. E quando eu digo jogo, e quando eu digo vida, eu estou falando sempre com a primeira letra em maiúsculo. A vida, com V maiúsculo, é o conjunto de todo o tempo em que vivemos. Então, eu estou falando de uma, com uma visão mais ampla do que simplesmente uma ou duas vidas encarnadas. Que eu chamarei de existências apenas, encarnadas. Vida é tudo. A vida de cada um de nós começou a acontecer em tempos indefinidos, ainda, para o nosso entendimento. Mas, para limitar um pouquinho e facilitar, eu posso dizer que a partir do momento que a gente começou a pensar e sentir, podemos dizer que a gente começou a viver esse trecho maior. Nós nunca mais pararemos de pensar ou de sentir. Nunca mais. Isso é vida. Viver é pensar e sentir para sempre. Essa é uma das regras. Existem outras. Algumas, algumas principais e essenciais para nós conseguirmos ganhar o jogo. Todos nós aqui, 100% das pessoas que vocês conhecem, querem ganhar esse jogo. Ganhar esse jogo é a mesma coisa que dizer, eu quero ser feliz. Todos nós. Não existe pessoa nesse mundo que tenha nascido ou nascerá, que não queira ser feliz. Vocês conhecem alguém? Até os loucos querem ser felizes. Não é verdade? Mas, como é que a gente está nesse jogo há tanto tempo, sem saber como eu serei feliz? Como é que a gente consegue jogar esse jogo dessa forma? Sendo que todos os outros, a gente quer conhecer as regras. Até hoje eu não tenho uma explicação muito boa para essa pergunta. Mas eu gostaria de hoje, em especial, chamar a atenção de vocês, de todos, de mim. Será que eu estou atento às regras do jogo? Será que eu não preciso parar dois minutos para pensar como, o que eu devo fazer para ganhar o jogo, para ser feliz? É uma questão importante, gente. Sim? Muito bem. O Cristo, evidentemente, a doutrina, evidentemente, nos colocam quais são as regras do jogo. Eles, Cristo em especial, nos diz o que temos que fazer. Mas eu não sei ainda se a gente entendeu. Eu vou colocar duas ou três questões que eu considero regras importantes deste jogo, para a gente conversar hoje na manhã. Está bem? Porque essas eu considero as mais importantes. Evidentemente que alguém pode discordar. Terei muito prazer em ouvir. A primeira grande questão, grande questão, desta regra, diz que nós somos imortais. Nós não somos eternos, porque nós nascemos um dia. Nós fomos criados. Só o Pai é eterno, porque Ele não tem começo nem fim. Nós tivemos um começo, mas nós não teremos fim. Nós não morreremos. Por isso somos imortais. Todo mundo, acho que já sabia disso, né? Não é uma regra nova, né? Certo? Tudo bem? Mas será que a gente entendeu essa regra? Todas as religiões, talvez do planeta, dizem que somos imortais. Todas. Pelo menos eu não conheço nenhuma que não diga. Nós teremos, depois dessa vida, alguma coisa. Todos. Mas será que entendemos? Será que nós... Trocamos em miúdos? Será que nós estamos agindo como sendo alguém imortal? Então, eu vou colocar algumas coisas. Se nós somos imortais, certo? Muito bem. Então, a pergunta, a primeira pergunta que me surge é... Do que, então, eu tenho medo? Eu não vou morrer. Eu sou indestrutível. Não podem acabar comigo. Ninguém. Nem nada. É isso que é ser imortal? Podem fazer picadinho do meu corpo, mas isso não é tão importante. Porque eu não sou o meu corpo. Está certo isso, gente? O meu corpo é o uniforme de trabalho que nos foi dado para estarmos aqui. Só isso. Quando ele estragar, eu pego outro. Com todo o respeito que a gente deve ter a ele, e ao desencarnarmos de joelhos, nós temos que agradecer o imenso benefício que esse uniforme de trabalho nos deu, ele é só um uniforme de trabalho. Ele nos habilita a entrarmos nesta escola. Para vir aqui nesta escola só com o uniforme. Mas ele é só isso. O que vocês acham desta primeira análise? Tudo bem? Incomoda vocês? Incomoda? Que bom. Tudo bem, gente? É? Tá. Então eu insisto. Do que nós temos medo? Do que nós temos tanto medo? Não podem nos fazer mal de verdade. Não é? Gente, eu que sou visitante, vocês são de casa. Fiquem à vontade. Quem tem que estar tímido aqui sou eu. Tá certo? Muito bem. Vamos continuar. Nós já fomos informados, nós já fomos informados que somos imortais há muito tempo, mas agimos como se fôssemos morrer amanhã cedo. Percebam, se lembrem rapidamente, a quantidade de esforço, a quantidade de esforço que a gente comete na nossa vida para nos proteger. Não digo que nós estamos gastando o nosso tempo, nós estamos gastando o nosso tempo, a nossa energia, o nosso esforço, muito ou pouco, demasiadamente ou equilibradamente. Gente, porque quase tudo que nos move é no sentido de uma proteção. De nos resguardarmos, de termos segurança, não é verdade? Vivemos a busca de segurança, não é verdade? Ai, agora eu tenho minha casa, agora eu tenho meu emprego, agora eu estou, né? Me aposentei, agora eu estou seguro. Gente, na vida encarnada não há segurança. Não há segurança. Pelo simples motivo que a vida encarnada, ela tem uma característica essencial. Ela é temporária. Ela acabará. Tudo, quase tudo, só um detalhezinho nela não passará. Mas o resto desse detalhezinho que eu vou falar daqui a pouco, tudo passará. Um dia, nós não seremos mais funcionários de uma empresa. Nós não seremos mais filhos. Nós não estaremos mais no papel de filho. Nós não estaremos mais no papel de pai ou mãe. Um dia eu não serei mais dono de empresa. Um dia eu não serei mais palestrante. Um dia eu não mais estarei aqui. Isso é fato incontestável. Que pelos nossos atos temos nos negado a aceitar. Não temos. Nós, espíritas, ainda falamos assim. Se eu morrer, como assim? Como se eu morrer? Essa é uma frase ilógica. Quando eu morrer? Quando eu desencarnar? Nós ainda estamos achando grave desencarnar. Nós ainda estamos com problemas em relação ao desencarno. Sendo que ele é de uma naturalidade igualzinho ao sol ter se levantado hoje. E feito o dia. Igualzinho. Com a mesma fatalidade que ele se levantará amanhã. Obrigatoriamente. Indiscutivelmente. Nós desencarnaremos um dia. Então não pode ser ser. E esse comentário indica a nossa dificuldade de trazer uma regra, um conceito universal. Para o nosso dia a dia. Porque esse conceito, o fato de racionalmente entendermos. Não. Falarmos que somos imortais. Bem pouco significa se isso não estiver nas entrelinhas da nossa vida. Conceituando cada coisa que eu faço, penso e sinto. Sendo usado como premissa para o meu viver. É uma regra do jogo. E por incrível que possa parecer. Isso causa. Não usar essa regra do jogo na nossa vida. Causa-nos imensas dores. Imensas lágrimas. Que poderiam ser evitadas. A questão da imortalidade. Pode nos dar imensa segurança no viver. Outro exemplo. Errei. Erro muito. Matei dez ou quatro. Erros assim. Não, estou brincando. Digamos que eu tenha matado algumas pessoas. Uns dez, uns três, um, um. Não sei. Errei. Eu vou ter tempo para arrumar essa bagunça. Não vou. Não vou ter. Alguém não vai ter tempo. Para arrumar a bagunça que faz. Sem dúvida que sim. Por quê? Porque eu sou imortal. Eu não desaparecerei. Eu terei tempo. O tempo, por sinal, é a grande prova do amor do Pai sobre nós. Porque só com a grandeza do tempo. Com a infinitude do tempo. É que nós conseguiremos arrumar a bagunça que a gente faz. E conseguimos ser felizes. O tempo é a expressão desse amor, desse cuidado conosco que o Pai tem. Não para que a gente relaxe. Porque tem um custo muito alto. Desperdiçar o tempo. Mas para nos dizer que indiscutivelmente nós chegaremos lá. Inclusive, essa é uma das premissas, nos princípios básicos da doutrina espírita. Que nós evoluiremos à perfeição. Que nós seremos felizes. Indiscutivelmente. Queiramos nós ou não. Esse é o detalhe que nós não temos opção. Nós não temos duas opções na vida. Morrer. Não é permitido. E não ser feliz. Também não é permitido. Não é bom, gente. Imagina que você comece uma corrida. E antes da largada, fala assim. Fica tranquilo. Você vai chegar lá na chegada. Não é bom. Olha, sabe o vestibular? Você vai passar. Não é bom. Claro que vai ter que passar se esforçando. De graça. Por enquanto o ar é. Por enquanto. Aproveitem. Por enquanto a gente respira de graça. Só por enquanto. Mas é muito confortador. Eu saber. Que eu vou ter tempo. Para aprender tudo o que eu preciso aprender. Para arrumar a bagunça que no meio do caminho eu faço. Para me desenvolver à plenitude. Para como semente me transformar numa grande árvore. Frutífera e bela. Para aprender todas as grandezas da vida. Para conhecer todas as grandezas. Que existem. Eu vou ter tempo. Para me conhecer. Para me autodescobrir. Eu vou ter tempo. Todo o tempo. Necessário. Me digam. Se isso não é profundamente confortador. Não é. Me digam. Se isso. Não tira um certo. Peso. Das nossas bagunças. Dos nossos erros. Que elas são. Evidentemente. Muito. Dolorosas. Muito. Tristes. Muito. Eu queria uma outra palavra. Palavra. Vamos colocar. Tristes e dolorosas. Mas elas não são uma tragédia irremediável. Irremediável. É uma palavra. Que no vocabulário divino. Não existe. Nada. É irremediável. Nada. É irremediável. Porque eu tenho tempo. Para arrumar tudo. E eu sou capaz. De arrumar tudo. Essa é uma das regras. Dentro de mim. Já existe. Toda a capacidade. Que eu preciso. Para chegar até lá. Na perfeição. Na linha de chegada. No final do jogo. Na felicidade. Todas. Da mesma forma que a semente. Tem toda a capacidade. Para se transformar. Numa árvore. Plena. Nós também. Temos dentro de nós. Desde sempre. Não sei onde. Mas está lá dentro. Toda a capacidade. Então veja. Nós já temos. Tudo. O necessário. Até porque. A gente não pode duvidar. Que o pai. Faça as coisas certinhas. Não é? Ele não dorme em serviço. Quando ele faz. No mínimo. É perfeito. Então ele nos deu o tempo. Nos deu toda a capacidade. E disse que nós chegaremos lá. E é por isso que chegaremos lá. Por conta. Dessas duas características iniciais. Alguém quer me dizer alguma coisa? Ufa. Edgar. Tudo isso que vocês estão nos falando. Parece muito. Até confortável. Na teoria. Agora. Dentro dessa questão. Eu tenho que acreditar nisso. Ou eu tenho que aprender nisso. Qual é a diferença. Entre eu crer. Ou saber. Obrigado pela pergunta. Ela é perfeita. Bem. Primeiro. Ninguém tem que acreditar em coisa nenhuma. Não há nenhuma obrigação. Evidente. Eu acredito no que eu quero. Está certo? Somos livres. Se há um lugar que somos livres. É dentro de nós. Eu diria o único lugar. Que somos livres. Plenamente. Livres. Absolutamente livres. Dentro de mim. Não é? Muito bem. Então. Como a sua pergunta diz respeito ao âmbito interior de cada um. Nós somos livres. Para concordar. Para discordar. Aceitar ou não. Muito bem. Eu acho que nós não temos que acreditar nisso que eu estou falando. Porque eu acho que acreditar é pobre. É pouco. É frágil. É superficial. Já foi a época. Porque eu posso acreditar hoje e amanhã cedo decidir não acreditar mais. Não posso. Da mesma forma que eu acredito numa pessoa hoje e amanhã talvez não mais. Está certo? Então acreditar é muito pouco. Eu tenho que saber. Saber que é assim. Eu tenho que ter absoluta convicção de que é assim. Porque só dessa forma eu teria segurança para usar essas regras no jogo. Para pautar a minha vida. E sair da teoria. Porque a teoria ela é só útil quando transportada para a prática. Ela é evidentemente útil enquanto estudo, análise e ela é o primeiro passo muitas vezes. Mas sabemos que só ela é insuficiente. Nós precisamos pegar o que a gente sabe e fazer com que isso seja real dentro de você e na sua vida. Então há uma enorme diferença. Penso que acreditar é superficial e nós precisamos dar mais um passo. Para passar de acreditar a saber, nós precisamos de todo um trabalho interior. Aonde você pergunta para você o que você acha deste conceito. E por que eu falo dessa forma? Porque a gente não pode esquecer que dentro de nós existe uma partícula divina. Uma parte do pai. Perguntaram? Kardec perguntou para os espíritos. Aonde eu encontro as leis divinas? Aonde estão escritas? A resposta é sublime. Dentro da sua consciência. Em você. Só que nós temos um problema. A gente nem está perguntando para a nossa consciência qual é a opinião dela. A nossa consciência não é ouvida. Estou falando de forma geral, é claro. A nossa consciência, nós, vamos colocar assim, o nosso ser profundo, vive solitário e esquecido por nós mesmos. E é por isso que nasce dentro de nós a verdadeira solidão. Porque nós estamos cindidos. Nós estamos rachados ao meio. Entre o ser que vive para os outros verem. E o ser verdadeiro que vive na vida real. Que é interior. A única vida realmente verdadeira é a interior. E eu vou dar um exemplo muito fácil para vocês. Para demonstrar essa última questão. Chame um casal. Marido e mulher, pai e mãe. E eu pergunto assim, seu filho já se formou? Ah, é, formou ele, mas ele teve que sair de casa. Pergunta para a mãe, como foi isso? Ai, ele passou no vestibular, mas foi tão dolorido, ele ter saído de casa, fiquei com tanta saudade. Pergunta para o pai. Perguntei para a mãe, né? Desculpa. Pergunta para o pai. Foi ótimo, passou no vestibular, era exatamente o que eu queria, tal, tal, tal. Está feliz, vai ter uma ótima profissão. Eles viveram a mesma experiência? Será que é o mesmo filho que saiu de casa para ir fazer vestibular? Sim, é o mesmo filho. Mas eles viveram, viveram, eu disse, situações diferentes. Por quê? Porque a vida verdadeira acontece dentro de nós. A mãe viveu aquela situação exterior de uma forma. O pai viveu a mesma situação exterior de outra forma. Então, para cada um deles, aquela foi a vida. E é por isso que eu digo que a nossa vida acontece dentro de nós. Se eu não vivo dentro de mim, eu tenho um grave problema. Porque eu não consigo ouvir a mim mesmo, não consigo ouvir quais são as minhas verdadeiras necessidades, não consigo ouvir quais são as minhas verdadeiras dúvidas, e o que é pior, eu não consigo ouvir qual que é o correto direcionamento que o meu ser interior, que sabe das coisas, desde sempre, pode me orientar. Então, se eu tenho uma grande dúvida existencial, se eu tenho que tomar uma grande decisão, eu já sei a resposta. Está dentro de mim. Isso as filosofias orientais e ocidentais já estão velhas de dizer. Ouça a sua voz interior, elas dizem. Você já sabe. Aí fala, pelo amor de Deus, mas eu não ouço a minha voz interior. Então, não ouve, de fato não ouve mesmo, porque não se relaciona com você mesmo. Você não sabe qual é a linguagem interior. Você se desconhece. Você não foi apresentado a você mesmo. Então, você não vai ouvir. Por quê? Porque a gente tem vivido para fora, de costas para nós mesmos. E isso é outra causa profunda da nossa infelicidade. Porque a gente não está conosco. Com a única pessoa que é imprescindível estar. Com o grande amigo que você tem. Com o grande parceiro que você tem. Que é você mesmo. Não é? Estou falando alguma bobagem sobre isso, gente? É assim ou não é assim? É, né? Oi. Quando a gente fala em se conhecer, existe receita de bolo, uma fórmula para que a gente conheça esse eu interior. Uma vez que, quando se diz em consciência, a gente tem a consciência de que, às vezes, falhamos com alguém. Ou cometemos algo que não seria o correto. Essa é a minha voz interior. É a minha consciência me falando. Olha, isso não foi bem feito. Você poderia ter feito de forma diferente. Mas, existe uma forma de eu conhecer a mim mesmo, de uma maneira mais profunda, para que essa solidão se extinga? Grande pergunta. Eu gosto muito quando a gente pensa no como eu faço. Porque, convenhamos, né, gente? Saber o que fazer, o que a gente tem que fazer, a gente já sabe, né? É inútil eu vir aqui e falar assim, gente, nós precisamos ser pessoas boas. Não precisava ter vindo, né? Precisava. Alguém não sabe disso? Então, chovendo molhado. O que nos falta é uma pergunta deste conceito. Como eu faço? Porque isso é o que eu não sei. Tá certo? Eu já sei que eu tenho que perdoar, tenho que amar. Eu já sei tudo, já li. Faz dois mil anos que eu estou ouvindo isso. Estou quase cansado já. De ouvir isso. Mas eu não sei fazer. Então, nós temos que gastar o nosso tempo descobrindo como fazer. Então, por isso que essa pergunta aí é fantástica. Existem várias formas da gente se reencontrar. Eu vou dar uma bem prática, mas é muito difícil. Bem, tudo é difícil, tá, gente? Esqueçam. Fácil, esqueçam. Como eu costumo dizer, a vida é uma subida. Tá certo? Não é uma descida. Não é pegar a bicicleta e descer a ladeira. Esquece. É subir a ladeira. Tá certo? Como eu gosto de dizer, dizem que lá em cima a paisagem é ótima. Então, vale a pena. Então, esforço. Esforço também, porque a gente não sabe. Tudo que a gente não sabe é difícil, até que a gente saiba e fique fácil. Muito bem. Exercício para o resto da vida. Vão ao seu quarto, sozinho. Tranque a porta. Não apaga a luz, deixa a luz acesa. Pega um espelho. Espelho só de rosto, tá? Mulheres, não é para ficar olhando o corpo todo. Tá? Nem as rugas. Esquece. Está tudo lindo, maravilhoso. Não tem problema. Tá bom? E olhe nos olhos daquela pessoa que está lá. Se vocês suportarem, só dois minutos. Se suportarem. Nessa situação, dois minutos é quase a eternidade. Olhe nos olhos. Se possível, nada pense. Se possível, nada pense. Só observe. A gente não conhece aquela pessoa. Então, é justo que num primeiro momento a gente olhe para ela. Admire. Analise. Não o rosto, o olho. A janela da alma. Olha. Só uma vez por dia. A gente não suportaria mais. E como a vida prossegue? Nós temos nossos conflitos, temos nossas dúvidas, nossas dores, nossos problemas. Num desses dias, quando você estiver olhando para aquela pessoa, ouse perguntar para ela, algo assim, como eu faço para resolver tal coisa? O que seria mais certo fazer? O que você faria? Pergunte. Aquela pessoa sabe a resposta. Tenha a coragem de ouvir a resposta. Porque é preciso coragem. O exercício é esse. É um exercício muito interessante. Porque é um encontro com você. Você vai conhecer uma pessoa admirável. Admirável. E eu posso ser um assassino. E esse assassino, talvez eu, vou conhecer uma pessoa admirável. Porque é inconcebível que o pai, que criou o que a gente já conhece e a gente não conhece nada. Que é capaz de fazer uma flor irreproduzível. Irreproduzível. Um nascer do sol único. E olha que ele acontece todos os dias, há bilhões de anos e nenhum até hoje se repetiu igual. Vocês acham que este ser divino faria a sua obra-prima imperfeita? Tem lógica? Tem lógica? Tem lógica? Um ser divino perfeito em todas as questões fazer a sua obra-prima, que somos nós, com algum probleminha, com algum defeito. Tem lógica, gente? Não tem, né? Não sei se vocês já perceberam, mas existem só três coisas no universo. Deus, que a gente nem vai discutir. A matéria, ok? Matéria ou energia, tanto faz. Porque elas são as mesmas coisas. E nós? Tem mais alguma coisa? Sobrou alguma coisa mais? Acho que não, né? Só tem três coisas. Deus, eterno. Nós, imortais. E a matéria, que não é nada. Tudo o que a gente conhece, tudo o que a gente conhece, desaparecerá um dia. Tudo. Nós não. Nós permaneceremos ao lado do Pai. Não podemos ser imperfeitos. E não o somos. Somos uma semente, que ainda não virou árvore. Só isso. Uma semente que nem sabe como é que vai virar árvore. Mas tudo bem. Nós temos tempo para descobrir. Então, nós precisamos começar um... Da mesma forma que a gente começa um relacionamento. Ah, eu vou te conhecer. Qual é o seu nome? Como você é? Igualzinho a gente tem que fazer conosco. Esse exercício é uma outra forma. A outra forma é a gente ter momentos conosco. Eu duvido. Raramente acontece. Quase que duvido que alguém aqui chegue na sua casa um dia. E aproveitando que não tem ninguém lá, não liga a TV, não liga o celular, não pega um ótimo livro espírita, não vai lavar a louça, não vai fazer nada. Não vai dormir também. Vai sentar no sofá. E vai pensar sobre você. Raro fazer isso, né? Essa é outra técnica. Pensa. Pergunta para você ali sentado, nem precisa de espelho. Está tudo bem hoje? Está tudo bem aí dentro? Porque é lá dentro que interessa. Lá fora, eu não tenho nenhum controle. Lá fora vai ser uma bagunça. Vai ser calor, vai estar frio, vai estar o outro, etc. E você? Está tudo bem aí dentro? Quando você se pergunta para você isso, você está dizendo a você mesmo que você é importante. Não é? Senão você não perguntaria. Então, é este o conceito que eu consigo responder. Não existe uma fórmula única. Mas a grande questão é, olhe para você. Dê atenção a você. E isso que pode parecer, no primeiro momento, um ato ou uma questão de egoísmo, absolutamente. Isso está inserido na lei máxima. Que diz como? Amai ao próximo como? A gente tem esquecido dessa última parte, né? Preocupadíssimos em cumprir o grande conceito de Kardec, da doutrina, que é brilhante, fora da caridade, não há salvação. A gente tem se empenhado ferozmente em fazer caridade. Esquecendo-se de se fazer caridade para o próximo mais próximo do mais próximo, que sou eu. Porque não vale eu fazer caridade para o mundo todo e não estar bem. Não vale. Não funciona. Não é suficiente. Porque você não está cumprindo a regra do jogo que determina que você tem que virar árvore, que você tem que ser feliz, que você tem que se desenvolver. Então, o egoísmo é só eu. E nós estamos falando do eu também. Você bem, você bem, e eu também bem. Cuidando de mim, eu cuido do mundo todo. Como que o médico vai curar alguém, se as suas mãos estão doentes? Então, ele tem que cuidar das suas mãos. Como que eu vou ajudar os meus queridos a serem felizes, sendo infeliz? Como? Impossível. Tudo bem? Consegui responder? Obrigado. Mais alguma questão, gente? Uma outra lei deste jogo, extremamente importante, que a gente adora. Nós, espíritos, adoramos. Chama-se lei da ação e reação. Foi colocada, evidentemente, por Jesus, muito antes de Kardec, quando ele disse, Cada um terá segundo as suas obras. Essa é a expressão mais perfeita possível da lei da ação e reação. Da lei que diz que quem planta, obrigatoriamente, colherá. É a lei da justiça. É a regra da justiça. Brilhante, equilibradíssima, matemática, justa. Essa a gente entende bem, né? Não entende? Essa eu não preciso nem falar sobre ela. Todo mundo adora. Inclusive, a gente adora, inclusive, usá-la para vingança. Nós, espíritas mais sofisticados, no falar, falamos assim, não, tudo bem. Ele vai para o umbral. Fica tranquilo. Vai nascer de novo. E... Fica tranquilo. Não sei se vocês perceberam, mas eu tenho a impressão que nós estamos desejando que a pessoa sofra. É isso? Vingança. A gente terceirizou a vingança. Não, eu não vou sujar as minhas mãos, mas Deus, Deus vai cuidar dessa pessoa. Não vai? Vai cuidar dessa pessoa. Então, eu estou querendo que Deus se vingue dela, certo? Por mim. Não é assim que a gente faz? Essa, como eu disse, essa lei a gente entende bem. Até porque nós, intelectuais, racionais que somos, com graves deficiências emocionais ainda, essa é a nossa parte mais frágil, a parte emocional, nós entendemos mais de justiça, porque ela é mais lógica e matemática, e a gente se apega mais a ela. Somos muito julgadores. precisamos, apesar da recomendação milenar, de que isso não é uma boa coisa de se fazer, para nós mesmos. Precisamos, também, pensar na lei da justiça, de uma outra forma. Por quê? Porque existe uma outra lei, que há contrabalança, que também, evidentemente, foi colocada por Jesus, que diz, que o amor cobre a multidão de pecados. Que o amor anula, compensa, equilibra a lei da justiça. Porque eu não, a vida não tem interesse que eu sofra. Não tem nenhum interesse. Porque não, o que adianta? Quem que ganha com o meu sofrimento? Além de mim mesmo? Alguém ganha? A vida fica melhor? Deus fica mais contente? Será que acontece? Nada, né? Deus está ótimo. Deus precisa de alguma coisa? Não, né? Não precisa de nada. Está ótimo. É dono de tudo, riquíssimo, sábio. Ele não precisa de nada. Ele não precisa da nossa dor. Ele não precisa que eu sofra. Eu não tenho que pagar nada. Para ele. Tenho que pagar para mim. Para o meu eu interior. Então, a lei da justiça, se equilibra com a lei de amor. E amar é saber tudo. O amor, com todas as letras maiúsculas, de Jesus e de Deus, é com todas as letras maiúsculas. Esse é. O saber tudo, é a árvore pronta. Então, se eu aprontei umas bobagens, matei 10, 20. Antes, enquanto a dor não veio inteira, eu posso, acho difícil, mas eu posso, em termos conceituais, aprender a amar, de tal forma que a dor se torne desnecessária. Porque a dor, ela tem a única função de nos fazer viver uma experiência desconhecida sob determinado aspecto e despertar a nossa consciência para algo que era completamente ignorado para nós. E aí vai, desde a percepção da dor do outro, até os conceitos mais elevados de amor. Na verdade, a dor funciona como um arado. Todo mundo sabe aqui o que é um arado? Vocês que vivem numa cidade que mexe com o campo, o arado é aquela lâmina pesada e afiada que rasga o solo, não é? Por que que ela faz isso? Por que que serve o arado, afinal de contas? Alguém pode me dizer? O que que é arar a terra? Por que que eu faço isso? Por que eu tenho que fazer isso? Por que que é bom arar a terra? Antes de plantar. Preparar a terra. O que que o arado faz para arar a terra? Mexe. Só mexe? Quase. O arado. O arado, gente, ele rasga a terra. Para que o melhor da terra venha à tona. E aí eu possa colocar a semente. Não é isso? Porque em cima está duro, está seco, está cheio de pedra. Mas a sabedoria do campo sabe que abaixo dessa casca ruim, aparentemente ruim, estéreo, infértil, existe a grandeza da fertilidade. Mas para isso eu preciso rasgar a terra. E se a terra chorasse, nessa hora ela choraria. Porque deve doer. Não é? Se rasgar a nossa pele, dói. A dor, ela é como o arado no nosso ser. Endurecido. Muitas vezes, momentaneamente, infértil naquela camada. E ela vem rasgando com dor. Não tem jeito. E colocando o melhor de nós à tona. E aí a grandeza da semente divina ali. Tem imensa possibilidade de frutificar, de crescer. Veja, que a dor não tem nada de má. A dor não é uma bruxa. A dor é um instrumento necessário da vida. Já que nós somos tão endurecidos. Tão rebeldes. Tão dramáticos. Tão mimados. Iguaizinho os de 10 anos. Que fazem birra. A gente faz birra ainda. Não faz birra. Não aceito isso. Você birra. Não aceito isso. Vou ficar aqui empacado. Você birra, né gente? Isso indica uma... Imaturidade emocional. Tá tudo certo. Temos todo o direito. É onde estamos. Não tem problema. O problema é a gente não se aperceber disso. E querer ficar assim. Isso sim é grave. Não é grave ser infantil. Porque a criança de 10 anos está no ponto certo de ser infantil. Não vamos ser infantil aos 50. Não seria tão apropriado. Fazer birra no meio do supermercado porque você quer chocolate aos 50. Não vai ficar bem. Mas aos 10, tudo bem. Nós estamos aos 10. Emocionalmente, evolucionalmente falando. Tá tudo certo. Ninguém precisa ter vergonha disso. Estamos todos no mesmo barco, no mesmo nível. Tá tudo certo. Agora, que tal... Que tal a gente se cansar de ser infeliz? Que tal a gente considerar que a gente poderia ser mais feliz na vida agora? Não na próxima vida, que vai demorar muito. Nem amanhã, que também vai demorar muito. Agora. Com uma nova forma de pensar. Que é uma decisão. É uma decisão. Você tem que... Nós temos que decidir. Aceitar, concordar. Maduramente, falar. Essa é a regra. É assim que funciona o jogo. Ok. Eu não posso sair do jogo? Não. Eu vou jogar o jogo. E vou ganhar por mim. Porque eu estou cansado de ser como eu sou. Porque eu já estou cansado de dar murro em ponta de faca. Dói todas as vezes. Porque eu já tentei milhares de caminhos e nenhum funcionou. E não funcionará, porque só há um caminho. Essa é a grande decisão que nós temos que tomar. E que nós, dramáticos, mimados, temos nos recusado há tantos anos a viver de verdade. E basta uma decisão. E não é para ser perfeito amanhã. É para só se esforçar. Não é muito, é. A vida está pedindo muito. Porque se ele pedisse para a gente ser perfeito agora, vou, desculpa. Está louco. Não vai dar. E ele não pede, porque ele é amoroso e sábio. Mas ele fala assim, que tal? Só precisa se esforçar. É só isso. Porque o resto, tudo vai funcionar. Capacidade não falta. Tempo não falta. Meu amor não falta. Só falta uma coisa. Uma coisa para que essa fórmula funcione. Para que essa engrenagem se mova. Para que essa receita seja vitoriosa. Falta que nós, de coração, olhando para dentro de nós, falemos, ok pai. Eu caminharei nesse caminho. Não sei como. E tenho todo o direito de não saber. Errarei. E tenho todo o direito de errar, porque sou aluno. Porque sou estudante. Porque sou aprendiz. E esse pai já deixou claríssimo o quanto ele apoia quem se esforça. Está lá na parábola do filho pródigo. Está lá Jesus dizendo de uma forma indescritivelmente consoladora. Quando ele diz que ninguém se perderá. Ninguém. Sabe o que isso significa, gente? Que ninguém vai ficar para trás. Mesmo que eu decida não ir hoje. Mesmo que eu não decida ir nos próximos milênios. Eu ainda Continuarei aguardado. E quando eu me decidir. Haverá alguém De braços abertos à minha espera. E possivelmente Porque Jesus não dá ponto Sem nó. É por isso que ele morreu de braços abertos na cruz. A dizer Para todos Que ele prossegue De braços abertos Que Jesus nos abençoe Música Legenda Adriana Zanotto